Cada vez no quarto, tira na roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira que te deixou louca Do meu bravagem, no quarto, tira na roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira que te deixou louca A pegada de vaqueira que te deixou louca Agora cê por como é a roupa, tira na roupa e cê vai querer o meu beijo Eu exito lá, tom pra mim, se vai rolar pra mim o meu beijo Skit! 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 Sk Toda a minha vida vai dando a sua vida também Ajuda a vida, se eu sei Ajuda a sua decisão Ajuda a vida